Graças à perspicácia da diretora da escola, onde ela percebeu que uma garota, uma aluna de 14 anos de idade, ela estava completamente diferente, seu comportamento estranho, e ela chamou essa menina para conversar e ela relatou os fatos dos maus tratos do pai, o Geraldo Francisco, mais conhecido por Tatu, um homem extremamente perigoso, cumpriu 17 anos de cadeia há pouco tempo, inclusive preso em São Paulo, preso aqui na penitenciária, e ele estava vigiando essa filha há algum tempo, porque ela estava com o namorado, e ele já tinha preparado um chicote e várias para que ela confessasse algumas coisas que ele precisava saber. E a patrulha da violência doméstica, de prevenção, começou a fazer um patrulhamento próximo à casa dele, onde ele desconfiou e espancou a sua filha. Então ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Major, se a polícia não chega a tempo, essa menina poderia ter morrido, inclusive. Mais uma vez, ressaltamos aí a perspicácia da diretora e vamos lembrar, mais uma vez, professoras e diretores, funcionários de escola, observem os seus alunos, seus alunos, porque o comportamento manda tudo, ele vai refletir o que o aluno está sofrendo, o abuso em casa. Então, se os professores ficarem atentos, certamente, acionando a Polícia Militar, como foi nesta sexta-feira, foi graças a essa observação da diretora que a Polícia Militar tomou as providências. Todas as pessoas, em relação à violência doméstica, com criança, com a própria esposa, as companheiras, se acontecer a denúncia, logicamente a Polícia Militar vai tomar as providências. Os vizinhos, por exemplo, é importante ficarem atentos, né, Major? Sinais de comportamento diferente, barulhos, pedidos de socorro, barulhos de espancamento. Às vezes o vizinho mora tão pertinho ali na divisa, o muro só que divide, dá para ouvir os gritos de pedido de socorro, é acionar a polícia imediatamente. Com certeza, né, nós sabemos que muitas das vítimas, elas são segregadas, elas têm muito medo de acontecer o pior, mas o pior, se não contar, o pior irá acontecer no momento. Então, vizinhos, parentes, ao perceberem, né, quando essas vítimas estiverem com ferimentos ou mudança de comportamento, aciona a Polícia Militar que será resolvido esse problema com certeza. Então, eu vou fazer o mesmo que o pior irá ver com ferimentos. Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz.